Não faz grande diferença E pronto, primeiro jogo Boas pessoal daqui Rayvan a trazer mais um vídeo da Arena Hoje com um deck completamente free to play Slesnia Auras Não tem raras nem míticas E que mesmo assim consegue ganhar os seus gits Óbvio tem as suas debilidades Para não ter nem míticas nem raras Mas com alguns upgrades Consegue facilmente bater-se agora aqui No meta atual Futuramente darei esses upgrades Por isso não se esqueçam de subscrever Ativar o sininho Para receber as notificações E deixar o like se gostarem do vídeo Por isso vamos aqui ao deck Começando aqui com a base de mana São 22 terrenos No planícies 5 florestas 4 areias verdejantes Aqui se tiverem choclando Como é óbvio Meto 4 terras em desenvolvimento Aqui podem trocar ou pelos templos Ou então por os Pela Fable Passage O terreno raro que vai ajudar também tem a mesma coisa Só que se for o quarto terreno Entra normal Constante o deck É um deck que vai se basear em auras Daí o nome de Slesnia Auras É que Vai Sobretudo jogar Com este encatamento Tudo o que reduz Que vai dar mais ou mais um Porque a dar de fato o encatamento que você controla Isto consegue fazer criaturas bastante grandes Como vocês vão ver nos gameplays E Ganhar jogos basicamente Também temos aqui O treinamento O treinamento Para dar o trampo Mas eu já vos falo aqui As cartas todas Então começamos com 4 À saída Um Mondropum Tem vinho com a vida E vai ajudar A salvaguardar a criatura Onde vocês metem tudo que reduz Dando Dando protecção contra a cor Que for preciso Uma base sólida Uma aura Quatro bênçãos Outra protecção para a criatura em questão Quatro olhos de santinela Para dar mais uma aura E também dar vigilância Duas dádivas Para dar voar E comprar cartas Aqui o enviado descendente Para as vossas aulas gostarem Gostarem menos um Uma marca da sentinela A melhor carta do deck Quatro tudo que reduz Quatro druidas para isso Nem é bem para rampar Mas sim pelo facto de Enquanto não estiver virado Tem resistência à magia Um druid Um olhos da sentinela Fica uma criatura bastante protegida E depois junto do corredor Fica uma criatura grande E com um exo-proof É bastante bom Com a temporada de crescimento Que também É bastante importante neste deck Porque vai-vos dar bastante draw E E também o scray Que é bastante útil Quatro dinamentos Dá draw e o trample Para não haver sempre aqueles Shunklogs Coadicionas Faz os Token juntos E ajuda-vos a procurar Uma aura O resto Vão ver agora aqui nos gameplays Mas o deck é bastante solido E com alguns upgrades Como eu disse Pode ficar bastante melhor Vou-vos trazer esse upgrade brevemente Espero que gostem E fiquem aqui as gameplays Vamos experimentar o nosso Celestia Auras Enchantments Vamos equipar esta mão Ok Tô 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 Start o turno, ela está bem protegida, tem x plus e não tem um requeio, o blessing. Seguindo temos de voar e vamos repartir daí, está passativo, ok. Vamos buscar cartas. Ainda vai passar a ser ajudando. Para já estamos bem. 1,2,3,4,5,6. Certo. Talvez já está com as 100 cartas na mão. Seguindo temos de voar e deve dar jogo. Certo. Não faz diferença. E pronto. Primeiro jogo. Um jogo aqui com o nosso deck de obras. A mão é boa. Estamos a jogar primeiro. Ok. Estamos a jogar um Cycling. Começamos a jogar para ganhar alguns pontos de vida. 1,2 etc. E aí, vamos ver? Daniel 1,7. Muito certo. Vamos. Vamos lá. Vou woodwork. Doler. Estamos bem. por aqui isto para já vou ter nomes assim 1,2,3 4 ok vamos retornar a nossa vida vamos atacar vamos começar a criar uns pulos podemos buscar isto vamos lá vamos lá vamos lá ficar a grana rápida estou rindo bem a calhar boa carta comboar fica uma 7,7 fica uma 5,5 e é jogo vamos ao próximo vamos aqui ao nosso terceiro e último último jogo aqui para o vídeo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá já decideu boa carta e tal vez um direct scrap vou achar aqui para começar a comprar cartas não vamos atacar não vamos atacar ok vamos ver se encontramos nos encantamentos não vamos atacar não vamos atacar um deck só de criaturas vamos lá não vamos atacar um deck só de criaturas não vamos atacar não vamos atacar não vamos atacar nada para já não vamos atacar não vamos atacar não vamos atacar ter aqui um de ruído deixar a mano aberta para aqui boa carta Ganhamos um ponto de vida e vamos passar a ver se o matamos por acaso ele ataca com isto, certo, já vou ver, ok, não é por cima não sou nada, perfeito, o que é assim, aqui mais 2, mais 2, vamos pegar uma carta, ah é lendária, 1, aqui mais 1, pode ser, já ataca com tudo, provavelmente não vai defender, já tiramos esta carta daqui e não vai ser preciso, pronto pessoal espero que tenham gostado, até um próximo vídeo. E aí 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 E aí